Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas, voltei! Já saiu o vídeo às seis da manhã sobre o jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro que vai ser disputado daqui a pouco às 18h30 no estádio Newton Santos pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Agora chego com aquela análise especial pré-jogo, brechas que podem vir a ser dadas pelo adversário e cuidados que o Botafogo deve tomar antes de mais um conteúdo robusto, aquele recado especial para você. Aposte na PagBet, domingo de muito futebol, campeonato brasileiro rolando, na PagBet as cotações são altas, faça seu cadastro sem burocracia, PagBet acertou, tá pago! Pois é galera, o Atlético Mineiro vem de duas vitórias importantes, uma pela Libertadores no meio de semana, 2x0 sobre o Aliança de Lima do Peru no Independência e uma sobre o Atlético Paranaense no último fim de semana, 2x1 pelo Campeonato Brasileiro, também no Independência. O Galo é um time muito forte que vem se acertando nos últimos jogos e o Botafogo tem que ter muitos cuidados. É claro que o time treinado pelo poder dá algumas brechas, mas são poucas. O Botafogo tem que aproveitar bem. Felizmente, algumas situações trazidas pelo Glorioso, principalmente no jogo contra o Flamengo, se encaixam no jogo do Atlético Mineiro. Não cito o jogo da LDU porque foi uma partida peculiar, é diferente. O jogo contra o Flamengo parece mais com o jogo contra o Galo, pelo menos na teoria. É claro que o Galo tem uma defesa hoje mais arrumada que a defesa rubro-negra. Mas vou começar falando a respeito do ataque do Atlético Mineiro, que é muito perigoso com o Hulk e provavelmente hoje o Paulinho. O miolo de zaga do Botafogo precisa estar muito atento. Mas para isso não precisamos de análise. Todo mundo sabe que o Hulk é um jogador acima da média. O Atlético Mineiro tem jogadores que podem ir muito bem pelo lado do campo, como o Pavon, o Zarate, até o Igor Gomes que joga por dentro, mas também joga como um extremo. Está confiante, fez os dois gols da vitória do Galo na Libertadores no último meio de semana. Então, no futebol atual, o Botafogo tem que fechar os espaços também nas extremidades. Atenção aos laterais e atenção aos pontas. Só que o Atlético Mineiro vem potencializando o jogo por dentro, no corredor central, com passes verticais. Em dois, três, quatro toques, o Atlético Mineiro consegue acionar o Hulk, que leva muito perigo aos adversários. Contra o Atlético Paranaense, até gol saiu dessa forma. Passe vertical, com o Meia recebendo e dando de primeira em diagonal para o Hulk, que finalizou muito bem abrindo o placar do Independência. Então, o Botafogo, além de olhar as extremidades, vai ter que ter muito, mas muito cuidado no corredor central. O Fogão joga muitas vezes na estrutura do 4-3-3, e sem a bola, marca em 4-4-2. Geralmente, duas linhas de quatro e dois homens mais adiantados. O Meia ofensivo e o Centro-Avante. Então, o técnico Luiz Castro arma o Botafogo na marcação sem a bola, e até mesmo dentro do próprio campo, com uma última linha, com os dois laterais e os dois zagueiros. Na linha do meio, dois extremos e dois homens por dentro. Um Meia mais adiantado, perto do Tiquinho Soares, ou do Centro-Avante, que está em campo. Por vezes, o Meia entra nessa linha também, fazendo uma linha de cinco ali no meio campo, e o Botafogo tenta bloquear, assim, as ações do adversário. Atenção total! Volantes ligados, meias ligadas, se o Centro-Avante puder contribuir na marcação por dentro também, vai ser muito importante. A tendência é que o Galo tenha mais a bola. Vem tendo mais de 60% de posse na maioria dos jogos. Hoje, não deve ser diferente. Então, o Botafogo tem que bloquear bem, fechar os espaços e sair na boa. Fabi, então aproveita para falar da transição ofensiva do Botafogo. Como o Galo se defende? O Galo até tem algumas brechas na recomposição defensiva. Em um momento ou outro, se atrapalha e volta de uma forma não tão rápida assim. O Botafogo tem que explorar o que tem de bom. A velocidade dos pontas, seja na direita com o Júnior Santos, velocidade e força, na esquerda com o Vitor Sá ou com o Luiz Henrique. Na direita, se o Matias Segovia entrar também, com velocidade e habilidade. Mas isso já é uma característica do nosso glorioso. Por exemplo, Tiquinho Soares, Botafogo venceu o Flamengo por 2x1, puxou um contra-ataque por dentro, deu o passo entre dois zagueiros do Flamengo, Luiz Henrique explorou a velocidade de ponta que ele tem, entrou na área e finalizou. O Santos tirou com o pé. É bacana. Pode acontecer. Não vai ser sempre. O Galo consegue bloquear, em muitos momentos também, por fazer uma pressão rápida até na bola. Mas o Botafogo pode tentar, porque tem isso como característica. Daqui a pouco, vou voltar a falar sobre como os pontas podem ser utilizados, encaixando em algo que o Botafogo fez contra o Flamengo. Vou trazer imagens e que o Galo tem como brecha. Se é que dá para chamar de brecha, porque no futebol é difícil marcar todas as ações dos adversários. O Galo tem uma certa dificuldade numa ação que vou falar daqui a pouco. Bola aérea. Ponto forte do Botafogo. Mediano para o Galo. É razoavelmente bom na bola aérea defensiva. Fale uma vez ou outra e o Botafogo, como tem isso como força, tem que explorar sempre. Pois é, galera. Os pontas também podem ser utilizados na construção, mesmo que não seja em transição. Se o Botafogo, em algum momento, estiver com a bola no campo ofensivo, pode tentar construir para que a bola chegue a ouvir torçar, ele consiga ludibriar um marcador e que ele também consiga atrair mais um ou dois marcadores. Por que falo isso? Quando o ponta vai para o um contra um, geralmente surge a cobertura e assim algum outro companheiro fica livre. Aconteceu contra o Flamengo. Tem um lance que o Vitor Sá recebeu a bola em construção do Botafogo no campo ofensivo. O Danilo Barbosa se apresentou perto dele. Ele não deu o passe para o Danilo Barbosa, preferiu fazer a jogada individual para dentro e finalizar. E é naquele espaço que o Atlético Mineiro tem dificuldade. Como um time ofensivo, mesmo marcando com 8, 9 no campo de defesa, o Galo, em algumas oportunidades, afunda, ou seja, coloca as linhas dentro da área ou na entrada da área, dando espaço na intermediária para que o adversário busque as finalizações. Botafogo fez gol de chute de fora da área contra o Bahia. Daqui a pouco eu falo. O Botafogo levou o perigo ao Flamengo com finalização de fora, com o Vitor Sá, no lance que vocês já vão ver, e com o Tiquinho Soares. O Vitor Sá, ou o ponta do lado direito, vai atrair a marcação e pode fazer o passe para trás. Por quê? O ponta não precisa ser acionado apenas em velocidade, apenas em transição rápida ou contra-ataque. Ele também pode ser acionado para situações de um contra um. E assim o Botafogo fez contra o Flamengo. Daqui a pouco vocês vão ver o lance do pênalti. Mas o Vitor Sá foi acionado para finalizar no lance que já vou mostrar, e também foi acionado em outra jogada pelo Marçal, recebendo a bola, atraindo a marcação, e o Tiquinho Soares estava no mesmo lugar que o Danilo Barbosa estava no lance anterior. Dessa vez, o Vitor Sá tocou a bola e o Tiquinho finalizou de longe. O Santos defendeu a bola, foi para a escanteia, o Eduardo bateu, o Danilo fez 2x0 para o fogão. Então, essa bola pode chegar ao ponta para que ele consiga atrair a marcação e rolar para trás, onde o Atlético Mineiro dá espaço para as finalizações da entrada da área. Beleza, falei que também falaria sobre o gol do Tietchan contra o Bahia. Não vou mostrar. Já mostrei muito aqui no canal Fabiano Pandeira. Lá o Bahia tinha dificuldade para marcar o pivô. O Tietchan deu o passo para o Tiquinho, o Tiquinho fez o pivô, o Tietchan recebeu, deu mais um toquinho para a direita e finalizou muito bem, fazendo o gol do Glorioso. Se o Galo dá espaço por ali, você pode construir com o ponta para que o ponta faça a bola de retorno, ou você pode construir de maneira frontal, utilizando o pivô do Tiquinho para finalizar. O Botafogo tem que gerar aquele espaço e conseguir a finalização na intermediária ofensiva. Não é só com o ponta fazendo a bola de retorno, não é só com a bola frontal. Tem que aparecer a brecha e o Botafogo tem que aproveitar e tem bons finalizadores. Tanto que o Tietchan fez o gol contra o Bahia e o Tiquinho Soares finalizou muito bem contra o Flamengo. Agora eu vou juntar situações. O Botafogo só reage? O Botafogo melhorou? Por mais que a impressão contra a ENDU não tenha sido tão boa, o Botafogo já melhorou em termos de construção e tem que melhorar muito mais. Talvez hoje nem seja o caso de ficar o tempo todo instalado no campo ofensivo, por conta da característica do time adversário que está mais pronto que o Botafogo como um todo. Tem um elenco mais qualificado também. Mas o Glorioso já consegue encontrar soluções. E vou mostrar aqui para vocês uma solução encontrada contra o Flamengo com o Botafogo tocando a bola entrando no campo adversário e encontrando o Vitor Sá. Sofreu o pênalti, mas poderia ter buscado uma jogada também para a finalização da intermediária. vocês vão perceber que houve movimentação no Glorioso. Percebam o Eduardo, percebam o Tietê. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto